Guisada, tô levando aqui no oficina um carro do meu avô Não é um carro assim que, pô, muita gente tem amor, né? Não é muito especial, mas é um, ó, o som tá ligado, ó Mas é uma relíquia esse carro aqui, cara, eu vou mostrar pra vocês Meriva 2003 Tudo original, ó Tudo, marquei na concessionária Esse carro aqui, ó, ele foi da minha mãe Minha mãe tirou de zero E quando ele foi trocar, ela ficou com o meu avô, ó Tampão, olha como era diferente o acabamento naquela época Tampão aqui, ó, ele dobra Pra você carregar uma coisa mais alta, não precisa tirar Tem até as instruções aqui ainda, ó Se você quiser, ele sai tudo também Tomadinho 12 volts Aqui embaixo também tem um... A gente falava subsolo Pra carregar as coisas, ó Cadê o step dele? Aí, ó Michelin Original Cadê o... Vamos voltar aqui, né? Triângulo, macaco Tudo de fábrica Esse carro aqui nunca... Nunca bateu Nunca trocou um vidro, um farol, nada Ó Anteninha Quero mostrar como que era diferente O acabamento Desse carro da Chevrolet Esse meriva aqui, ele é o... Ele foi um pedido Que meu pai fez Ele é um meriva CD Só que naquela época o meriva CD Ele vinha 1.6, 16 válvulas E ele pediu 1.8 Então ele é um meriva CD 1.8 É diferente Olha essas portas aqui, ó Tudo de veludo Frisinho Não sei o que que é isso aqui Asso escovado Mesinha atrás dos dois bancos Porta revista Banco individual Encosto Sempre foi duro isso aqui No... Cabeça do meio Cada um deles deita, ó Individualmente Pra pegar coisa lá atrás Vira o encosto de braço também O lateral também vem, ó Como que é mesmo aqui o negócio? Ah, não lembro Era aqui, ó Cinto do meio De três pontas Vem lá no teto Prendi um aqui Aí o outro aqui Eu não sei se tem essas coisinhas Hoje em dia, cara Gostava? Chevrolet Oh, caralho A chave dele é original Meu avô que botou Um fita isolante aqui Vou pedir outra pra ele Chevrolet Ela diminuiu muito O acabamento dos carros dela De um tempo pra cá Sabe? Então, ó a diferença Quem tiver Meriva Vai saber, né? Não é muita gente Que vai saber Esse reloginho aqui, ó Parou de vir no Meriva Ano, dia, data Termômetro Trava elétrica aqui no painel Aqui era o cinzeiro Ele saia aqui pra fora Eu lembro que ele quebrou Faz anos isso aqui E aqui é uma gavetinha Um porta-treco Aqui mais um porta-treco Olha esse som Esse som é o que pôs na concessionária Até o controle Tem até hoje Somzinho em painel O CDzinho sai aqui, ó E esse carro, gente Ele é 2003 Olha a quilometragem dele 104 mil quilômetros Até Um tempo atrás Ele não tinha nem 100 Que eu andei nele Tem regulagem de Altura Do farol É o dimerizador Aqui do painel, ó Fica Mais claro Mais escuro Farol de milha Dianteiro Acende aqui, ó Farol de milha Dianteiro Farol de milha Traseiro Farol de neblina, né Isso aqui não tem mais Nos carros hoje em dia, gente O banco de veludo, cara Olha, isso aqui é Muito mais Meu avô disse Que aqui ainda tem O manual dele E a nota fiscal Vamos ver se tem mesmo Esse aqui é de deficiente De idoso Que ele usa Aqui, ó Manual do carro Manual básico De segurança GM Vamos ver O que tem aqui Aqui, ó Chevrolet Road Service Olha Até grudada As páginas Acho que nunca abriu Isso aqui Rapaz Até eu tô Querendo ver Esse aqui Que eu nunca Acho que eu nunca vi, ó Manual Meriva Olha lá Ah, ele tem Limpador de para-brisa Traseiro também Não sei se eu falei E É um carro Muito conservado Por que que eu tô Mostrando ele? Não é porque é um carro Massa Que é um carro Nossa Que carro legal Por causa da conservação Desse carro, tá? Que não é É um carro 2003 É um carro De 17 anos E que eu Andei nele Quando eu tinha 9 anos de idade Minha mãe Me levava na escola Com esse carro Então tem um valor Sentimental também, ó Ele falou que tinha Nota fiscal aqui também Mas tem que Procurar Eu tô sem equipamento Decente Ainda tô segurando Na mão aqui A câmera Bom Não achei aqui Tem um monte De papel lá ainda Pode tá lá É Vou deixar aqui Luzinha, ó Luzinha no porta-luva Ó Tem um negócio aqui, ó Eu lembro Isso aqui eu usava Você empurra pra cima Sai ar-condicionado Aqui, ó Então isso aqui Vira um frigobar Você tira essas coisas Bota uma coca Aqui, um negócio Fecha, vira um frigobar Aí você fecha aqui, ó Para de sair ar-condicionado Dentro do porta-luva Tô lembro que eu achava Isso o máximo Na época, cara E temos Nossa, esse selinho Olha isso aqui Tudo de fábrica, ó Ainda Isso daqui Luzinha, ó Luz de leitura Individual Pra cada passageiro Na frente Como que era do meio mesmo Que eu não lembro Tinha uma luz no meio Aqui, ó Aperta aqui e acende E a luz central E atrás também, ó Tem a central Que é aqui na frente E tem a luz de leitura Pra cada um, ó Isso aqui não tem mais Nos carros hoje em dia Em todos os bancos E tem uns detalhezinhos Por fora também Esqueci de mostrar Que ali vem com as Rodaro 15 Original, ó O pneuzinho tá zero Olha o detalhe Do alarme dele, ó Era no vidro A antena do alarme Coluna com Negócio preto, né Hoje em dia fala Black piano Não sei o que Mas na época Não tinha esses nomes chiques A frente dele Não sei nem se eu vou postar Esse vídeo Vou perguntar lá no Instagram Se o povo quer ver Porque é um carro Como eu falei É um carro que não tem Muita graça, né Não tem muito Valor, assim O carro é de caminhonete Não tem nada a ver Mas vamos ver Se o povo quiser Eu vou postar Ó, manual Faz hora que eu não dirijo Um carro manual Deixa eu colocar aqui A câmera Mas tá tudo no improviso Gurizada Eu vou lá atrás Pra regular A imagem da câmera Aqui, ó Aqui ele tinha Um apoio de braço Que ficava aqui Ele fazia assim, ó Eu Quando eu era criança Eu andava aqui no meio E ficava escorando nele Ele quebrou Aí na época Em vez de arrumar Meu pai tirou E guardou em casa Deve ter algum lugar Lá em casa ainda Esse braço aí Que a gente não sabe Ó Dois Acendedor Tomada Doze volts Aqui atrás Um cinzeiro Que na época Ainda tinha cinzeiro Nos carros Mais um porta-copa Aqui atrás Além das mesinhas Twitter Nas quatro portas Cara, esse carro É muito completo Vamos botar aqui, ó Ver se dá pra Filmar direito Aqui, ó Aí Nós vamos levar Na oficina agora Pera aí Fui Nós vamos levar Na oficina agora Que Meu, vou descarcar Um barulho aqui Ele acha que é Homocinética Vamos ver Nunca trocou Essa homocinética Se for Vai tá bom ainda Porque Dezessete anos de uso Tá ótimo, né E a oficina Que tá o Captiva Vamos aproveitar E dar uma olhada Lá na lasanha Ver Como que tá Lasanha eu falo De brincadeira, tá Porque é um carrão Por isso que nós Não trocamos Até hoje Se quiser Eu faço o vídeo dele Também Quando ficar pronto Vamos ver aqui Garagem de prédio Ah, fez um barulho Ali mesmo, ó Ó Nossa senhora Tá feio Olha Ah, acho que vai ser As buchas da Bandeja Suspensão Nunca me mexeu Nada nesse carro Ó Ah, vai ser Suspensão Meio Esquisito Ó o barulho, ó Vai ser bucha Olha Vai ser bucha Ressecada Bandeja Não sei nem Se é homocinética Isso não é estrala De homocinética, não É estrala De suspensão Esse aqui Ah, o motor Tá redondinho, ó Ó a trava elétrica Você viu Chegou 20 por hora E travou Vou correr agora Qual que é Não é Vixe Ah, gente Eu não perguntei Qual controle que abria Achei Acho que não tem mais nada Assim Pra mostrar Retrovisor elétrico Acho que isso Normal Ainda tem Vou fazer uma baianada Que não Tem que dar No quarteirão Esse motor Aqui Gurizada É 1.8 É o que Vinha nas estradas Tinha Até 2011 11, 12 Você podia escolher Estrada igual Aquela que eu tinha Tinha e-torque Que era 16 válvulas E tinha 8 válvulas Que era 1.8 Também Um pouquinho mais fraca Não era e-torque Era esse motor GM 1.8 Não sei a especificação Acho que é 104 Menos de 110 cavalos Anda bem Só que Não é econômico Não faz 5 por litro Mas também não faz 10 Igual o up Na cidade Olha o volantão torto Suspensão Esse aqui Até que não está batendo Muita suspensão Mas ressecada Eu acho Porque 100 mil quilômetros Não é muita quilometragem É tempo de uso Borracha Ela resseca Então Às vezes é ressecada Tem que trocar por tempo Não por desgaste Anortecedor Olha Está esquisito mesmo Esquisitão E meu vô Ele não faz alinhamento Uma vez eu briguei Com ele Falei Você Faz alinhamento Quanto tempo Ele é acostumado Dirigir Kombi Meu vô Era marceneiro Tinha Kombi Tinha Brasinca Não sei Cinca DKV Aí eu falei Vô Quando você faz Alinhamento E tal Esses carros novos Não precisam não Esses carros novos Não precisam não Molinha Que direção Porque de certa Antigamente Não sei Eles achavam Que precisava Fazer alinhamento Quando o volante Ficava torto Ficava duro Ficava duro Aí como a direção Andráulica Às vezes não percebe Não sei Mas isso aqui É a unha Da minha mãe Desde aquela época Ela já Estragava os painel O Captiva Tem um botãozinho Do ar Que Não tem mais A tinta também Por causa da unha Mas é só Trocar o botão Não estragou O painel Pelo menos isso Olha Tem uma pancada Sai Dá pra ouvir o barulho Ó Tá meio escroto O que é isso aqui Olha Já deram uma Estragada aqui Fizeram alguma coisa Acho que essa peça Que ela sai Sai Dá pra tirar Essa peça aqui E pintar ela O que não pode estragar É aquele cristal líquido Aquilo ali Você vê Os Vectra Astra Antigamente Tudo vinha Com Esses negócios A gente teve um Vectra 2.2 Ele tinha aqui do lado Assim uma telinha No painel Assim Era chique Queria poder ter um vídeo Assim de cada carro Na época Meu pai Que tinha Eu era criança Não pode ligar o som Que se não Não sei Falaram que não pode Por música Nos vídeos Se não O Youtube Não deixa Tem que ir sem som Mesmo Asta firme Espanholi Por onde que eu vou Vou descer reto aqui Ficar falando Fernando Correia Fazia Fazia Dica Eu não entrava Nesse carro aqui Que não gasta Não acaba Eu vou salvar Na hidroginástica E bota Esse tempo Que eu queria trocar O carro dele Pra um carrinho automático Assim Um Pequenininho Um HB20 Sei lá Um Car Um Up Preferência automática Aí nós fomos Pensar em vender Esse carro É a mesma conversa Do Captiva Quando meu pai Resolveu passar Esse carro aqui Pro meu avô Foi o seguinte Em 2009 A gente ficou Com o carro Seis anos Minha mãe Ela não usa O carro Não dá Quilometragem O Captiva 2011 Tem 70 mil quilômetros Ela não precisa trocar Igual eu Meu pai Esse caminhonete Então Meu pai comprou Captiva Em 2009 Quando lançou 4 marchas Interior caramelo Deu pra ela Oxo Basta bater É velhinho gente Não pode xingar velho Meu pai fala No trânsito Pecado É Aí fomos ver De vender esse carro Na época Ele valia muito pouco Não sei valores Mas era tipo Muito pouco Pra o carro Que ele é E o meu avô Tinha um Corsinha Classic Aqueles 1.0 Não era nem o VHC Aquele 60 cavalo Corsinha 60 cavalo Meu pai Mandou colocar Ar-condicionado Direção Era um carinho Completo E colocou As coisas Daí meu pai Falou Eu não vou vender Esse carro Vou dar pro meu pai Que ele merece Deu pro meu avô Esse carro Mandou ele vender O Corsinha E ficou com o Meriva Até hoje Aí quando lançou O Captiva 6 Marcha Interior Preto Trocou o Captiva E minha mãe Tá até hoje Daí vamos lhe ver Ele agora Estamos chegando Aqui na oficina Ele deu um probleminha Na corrente do motor Não foi nada Não foi nada assim Grave É uma peça Que ela desgasta No Captiva Sabe Quem tem Captiva 4 cilindros Uma hora Vai ter que trocar Isso aí É E hoje em dia O 4 cilindros É melhor que o 6 Pra ter Ele vale mais Dá menos De cabeça E a mecânica É mais simples Se chegar A precisar mexer Não é barata É menos cara Eita Tá feio aqui Ó Fechar o sinal Cara E aí Vamos ver Onde que eu vou entrar Aqui Parar aqui Trás dessa ranja Oxi Tô dando certo Parar aqui Trás dessa ranja Que aqui Ainda não tem que sair Pra dar uma volta O mecânico Chegamos Chegamos Aqui ó Interessante Que nem gastou Boa do câmbio Ó cara Isso daqui ó Ressecou Com o tempo Esse aqui ainda não Mas esse aqui Rachou ó Mas isso aqui É um corino A gente ia só Mandar fazer Vou entrar ali dentro Pra ver o Ver o captivo Vou mostrar aqui O carro Pro mecânico E ver O que que dá O que dá Vão 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 Obrigado.